E com o Buio vencido, hein? Na sobra, Buio de novo! Dois grandes momentos do Valencia, não sei se no primeiro lance tinha condição legal o atacante do Valencia. Claro que é difícil pela posição das câmeras, mas me parecia. O atacante veio à frente das águas. Agora um jogo realizado em alta velocidade, hein? O Ferreira quase que colocou contra, hein? Não deu em nada, 23 minutos e 30, 0 a 0. Primeiro tempo. É o que vocês compraram na mesma loja. É. Do Valencia Galvez, número 22. Na marca dos 24 minutos do primeiro tempo, festa em Valencia. Uma saída equivocada, veja, da equipe da zaga do Real Madrid. Um presentaço e o Galvez não perdoou. De pé direito, na saída do Buio, no canto esquerdo. Fazendo o primeiro gol da partida. Veja como foi. Habilidoso, hein? Habilidoso, grande jogada. Laudro, fantástico. O Fernando, número 10. É no contra-ataque que o Valencia vai matando o Real a pau. 29 minutos e 40 do primeiro tempo. O Fernando, no meio da zaga, bateu de primeira, arrasante no canto esquerdo. Venceu o Buio e fez o segundo. Veja que lançamento preciso, hein? Chegou dominando entre os zagueiros e de pé direito. Vigiatovic, olha o lançamento. De bilhar, hein? Aí o Fernando entrou. Em cima dele, na marcação, o Alcorta. Foi levado e o Fernando bateu de pé direito. Rasteiro no canto esquerdo do Buio, que nada pôde fazer. Veja. 2 a 0 pro Valencia. Como disse o Zanso Forlin, jogando no erro do Real Madrid. E quando o Miatovic, que coisa, hein? Galvez pegou, olhou pro Bandeira. O Bandeira falou, segue, segue, segue. Seguiram. Ficaram três contra o Buio. E na marca dos 40 minutos, o terceiro gol da equipe do Valencia. Conviu a confirmação pra mim aqui no golpe de vista. O Miatovic, número 8. Veja a jogada. Veja o pé do zagueiro central na meia-lua, tendo condição legal, legalíssima. Aí o Galvez cruzou. E ficou no mano a mano com o Buio sem chance. Veja o Galvez, o cruzamento. E o toque realmente Miatovic. Vamos rever. Vamos rever. Toque do Raul Zamorano. E o Zubizarreta pegou. Claramente o pé direito do Zamorano. É, a orientação da FIFA é claríssima. O goleiro quando faz o pênalti, o jeito que ele fez aí, é cartão vermelho. Pênalti e cartão vermelho. A 3 a 0 pro Valencia. Olha o Real. Rasteirinho no cantinho. Sem chance. Diminui o Real Madrid. Laudro. Dono do time. Bate falta, bate pênalti. Vai que fique só nesse gol. Quem fez foi o Laudro. Número 10, na marca dos 7 minutos do segundo tempo, Laudro. Gol! Do Real. Pegando um rebote, Alcorta. Veja, em cima da linha salvou. E como veio, ele bateu de pé direito no canto direito. Diminuindo a vantagem da equipe da casa. Alcorta, número 18. Aos 21 minutos do segundo tempo. Arrúdio, número 18. 4 para o Valencia, 2 para o Real. Um golaço do Arrúdio, número 18. Grande jogada. É só fazer. Faz. Gol! Laço, hein? A saída de corpo no Corta Luz. Deixou de frente para o crime. O jogador do Real Madrid para diminuir. Vencendo os Ubi Zarreta no canto esquerdo. Valencia, 2 para o Real Madrid. Sexta rodada no campeonato espanhol. Um grande jogo em Valencia que a Band mostrou para você. Esporte é aqui, na Band.